Bate outra vez, com esperanças o meu coração Hoje já vai terminando o verão, enfim Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Queixo-me as rosas, mas que bobagem As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir para ver os meus olhos de sonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos por fim Música Deixo-me as rosas, mas que bobagem As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir para ver os meus olhos de sonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos por fim Música Devias vir para ver os meus olhos de sonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos por fim Música 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 Música